A doutora Dana Zohar percebe que há um terceiro gênero da inteligência, a inteligência espiritual. E então ela propõe o novo que é, que traduzido para o português, estaria idêntico ao que é de consciente emocional. Então, resolver os psicólogos brasileiros e latino-americanos adotar a palavra inglesa, espíritos, então que esse, e afirmar que todos nós temos um coeficiente espiritual, porque nós somos espíritos, espíritos imortais, a nossa vida tem um sentido pleno, que é fazer o mergulho interior para descobrir qual é o sentido da vida. Asseverava com propriedade, Victor Frankl, o indivíduo deve ter uma meta psicológica, e Carl Gustav Jung impõe a necessidade de uma viagem interior para o indivíduo alcançar o estado luminoso. Agora eles têm uma proteção desse QS, do nosso consciente espiritual, dessa percepção paranormal, da nossa possibilidade de entrar na vida extrafísica. E aí a mediunidade, dentro da opinião kardeciana, é trazida a baila para explicar esse QS da doutora Hannah Wolff, porque no ano de 1889, em Paris, foi publicado um livro dizendo que os médios éramos psicopatas, esquizofrênicos, epilépticos, ou simplesmente portadores do distúrbio das múltiplas personalidades. Um jovem discípulo, do eminente anatomopatologista Charcot, publica um livro dizendo que em nosso inconsciente, nós guardamos muitas personalidades. No estado emocional, o estado alterado de consciência, nós vomitamos. Aquela personalidade que está em nosso inconsciente, é uma personalidade dupla. O cinema aproveitou-se disso há muitos anos, quando apresentou nas telas uma personagem chamada Eva. As três faces de Eva, uma jovem portadora de três personalidades. E mais recentemente, foi apresentada uma jovem que tinha onze personalidades. E depois de cerca de mil e duzentas análises da sua psicanalista, ela conseguiu eliminar passo a passo cada personalidade perturbadora. Até que uma delas resistiu à personalidade de uma meretriz. E então a luta era tirânica. Porque esta jovem canadense, nos Estados Unidos, falando apenas inglês, quando a personalidade francesa, assomava do seu inconsciente, ela era uma dama da aristocracia francesa, falando e vivendo corretamente como as velhas damas francesas do Canadá. Então, a doutora ficou aturdida. Como poderia ela falar o francês com tanta correção? E lembrou-se que nas experiências de Charcot, quando hipnotizava os indivíduos, estando presente o reitor da Universidade de Atenas, ele pediu a Charcot que lhe permitisse hipnotizar a Alcina, que era sensitiva à histérica, a médium. E pediu que ela retrocedesse na história e assumisse a personalidade de um dos pais da medicina do século II. Alcina mudou de postura, passou a apresentar a figuração masculina, a voz alterou-se-lhe na garganta. E em grego antigo, ela conversou com o doutor Panas, que era o reitor da Universidade de Atenas. O diálogo alongou-se por duas horas, mas, convenhamos, ela era analfabeta, falava pessimamente o francês, era da Normandia. E, no entanto, em estado de transe, ela falava fluentemente o grego. Ao terminar, o doutor Panas perguntou, mas como explica? Ele disse, não tem explicação. Eu não sou filósofo, eu sou cientista. Estou pesquisando as personalidades múltiplas. Porém, o mais extravagante é que, antes de despedir-se, o ser escreveu no quadro de Giz, a fisiologia, dentro em breve, alcançará um patamar muito elevado, quando se descobrir o sistema de enervação. E, assim, perceberá a somatização das doenças e os conflitos psicológicos, transformando-se em enfermidades orgânicas. E assinou com a rubrica do autor. Logo depois, a ciência fisiológica descobriu o sistema de enervação. E nós podemos, hoje, perceber com facilidade as doenças físicas somatizadas do emocional e do psíquico. Os problemas que estão em nosso inconsciente irrompem. Mas se tratava, aquele momento, de um fenômeno mediúnico e que ela fora tomada pelo espírito evocado pelo notável reitor da Universidade de Atenas. De todo lado, vai chegando a ciência, a prova da imortalidade. Mas qual é o sentido da vida? É tornar a imortalidade a nossa meta. Se nós necessitamos de existir, a nossa vida deve ter um sentido psicológico. E esse sentido psicológico somente pode ser logrado quando nós atingirmos essa meta que está exarada no Evangelho de Jesus. Amar o nosso próximo e fazer por ele aquilo que o promova, que o torne melhor.